E aí E aí E aí E aí E aí Pega esse trouxa pega trouxa é o seu é o seu porra a Silva saiu do motoclub agora tem que pegar ele tem cara meu carro tá cheio de merda dentro Carro na garagem vivo vocês tem ou na garagem normal? Na garagem normal? Então bora lá pega ele lá monta aqui Essa moto cabe dois Deixa que eu vou aqui em cima correndo Passou aí Deixa ele Pega aí Pega aí Tá voltando Passou a mil moleque Passou pulando Pô mas Esse carro cabe mais Cabe Cabe Caralho Acho que tem Cadê de ti? Tamo Vambora Vambora Véi Falou perdeu Se não parar Gatinho O Silvio foi pra trás tá Mas deixa ele pra lá Deixa ele pra lá Vamos procurar outro Entra direita direita Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguém Mais alguém Pegou ninguém ainda Cuidado Que é a favelinha Caralho Sobe aí Sobe aí Sobe aí Olha aí Você vai ficar marcando aqui Vamos trocar de skin Vamos trocar de skin Para lá na loja Eu tenho que fazer isso mesmo Se a polícia me pegar Para lá Nós estamos fodido Eita Porra Vamos pegar a skin do gordão Olha O foda é que é fácil de acertar Cara A chuvinha tá onça Rapaz Eu roubei o carro da NPC Deu nem meia hora A polícia apareceu Mano Mano Eu acho que Ah não Só que quando troca ele Tem uma pesquinha Só perde quem tem colete Mano Se tiver colete Vocês vão perder Ah Vou botar só uma máscara Mano Só dá para usar uma Essa porra Vou botar aqui a máscara da caveira Foda-se Vambora Moleque Se ver polícia Não para não Cuidado Porque ela gosta de ficar aí No centro da cidade Caralho Eu tô na datilografia Caralho Qualquer lugar Tá liberado Ele só tá Não Lugar safe Continua safe Ah tá Mas se você iniciar uma ação E o cara correr pro lugar safe Você pode pegar ele Caralho Lanzinho Você tá lagado hein Tá Quer que eu dirija Lanzinho Tem gente lá na frente parada Que eu vi Lá é safe Lá é safe Nem dá Bom que não tem polícia ali Acho que os Nike estão tudo aqui velho Parece possível mano Tá lá na ADA mano Tem um monte de coisa baixando aqui Cadê esse pessoal mano Será que tá tudo lá no centro da cidade mano Esse cara realmente gosta de escampar no motocube Cadê esse Cadê esse Tipo Que a gente todo refaxado não ficou legal mano Ó Esse aqui é NPC Esse aqui é player Cadê Cadê Lá atrás deles não Calma Que cheiro Na hora a gente pega Acontece que eles estão em dois carros Você percebeu Então fica muito difícil pra você Controlar o sistema Aham Oi Tô todo lagado Não Tô vendo É carona Carona sempre fica assim Eita porra Deu merda aí Olha os Nike Olha o Ferrari dele aqui Ali é o Ferrari do seu Carona Achei que era alguém ali também Também Paralha que eu falei Rodou Vou pegar Os caras pegaram O moto dessa boa ali Carona da Silva A Silva A Silva tá franqueia Porque a Ferrari teve que podreender Vou tentar roubar ela Ali? Ali pode Ah Ele não deixa trancar Ele deixa trancar aquela porra Carona Esses caras Estão tudo ali na cidade Não Não Passou aquele cara de carro Da moto aqui Por onde eles foram Olha o carro ali na frente Olha o carro ali na frente E o carro abandonado ali atrás Parece que tava lá já O vermelho Ai 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 Manda parar Manda parar Tá porra Lá 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 Falou já Que Lá 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 Não Lá 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 Ele vai entrar no motor vai embora porra não dá sai o pau aí não é pouco faz o carro vai vai vaza fazer o roleplay todo aqui por dentro do jogo vaza vaza do carro entra aí vai e eu tenho aí vai nem não nem não meu irmão vai lá no motorista aí vai entrar no motorista primeiro filho senão ele vai entrar de novo no carro e entra no motorista senão eu não consigo entrar mano vai entra o que que você tava passando aqui toda hora e vigiando aqui não mano nada não nada não nada não o que tiozão e vai ficar andando para lá e para cá na frente motoclub assim à toa eu só tava vendo a cidade como que é mas você tá vendo a cidade que tá vendo só motoclub rapaz tava para lá para cá para lá para cá toda hora para lá para cá toda hora que você quer saber quem que é minha casa por ele tem que passar sempre lá na mesma rua mas toda hora você vai para lá para cá toda hora correndo eu vi eu não sou cego a correria correria e vai levar para onde basta saca aí saca uns 20 cara o máximo e aí e vai tem sim tem sim vai vai ninguém palhaço aqui não é isso aí mano e saca lá vai e saca o que você tiver bora e você tá com a moto daquela não tem 20k mano vai logo eu tenho que chamar naquela moto não se vinha com 2k vai tomar bala aí mano mano só tem 2k aquela moto é minha não ninguém tem 2k redondo no banco não fi mano eu juro é ver minha conta aí é que eu destrata aí vai eu vou te desalgemar você vai passar e se tentar correr a sábia é isso que eu tenho mano eu sou novo aí eu peguei de comprar uma casa por isso que eu tava passando pela rua novo novo e já comprou uma casa é mano escorreria até hoje não comprou casa rapaz que jogou um tempo é um cara assim cara soube de muita informação que não deveria ter ter descoberto por conta disso você já sabe né o capacete cara é bom mano valeu aí cidadão será que vai ficar aqui esperando a polícia caralho mas acho que se tira vai vir polícia não mano eu tirei o capacete protegido eu vi isso o cara vai morrer porra não pode esquecer não mas se morrer já era não pode mais não não aí nesse caso sim mas eu nem ia matar ele eu ia deixar ele eu ia fazer uma rpzinha legal fica junto ele não vai conseguir chamar Samu mano ele tá o gemado mas Samu pode vir ó tá chegando chegando é Samu? é não lira não deixaram né rapaziada boa noite com licença deixa eu fazer uma pergunta vocês acabaram de matar um cara ali vocês tiraram a comunicação dele? tiramos tiramos ele tá chamando o Samu inclusive vai deixar o menino morrer aí esse cara ele tá o gemado como é que ele vai chamar Samu o gemado mano? chamou tá chamando era só pra saber que eu vou dar uma advertência nele aqui então relaxe a conversa chegou pra mim era outra mas tudo bem pois é não ele tá o gemado desde o começo mas relaxe valeu oxe pera aí eu tô o gemado tá sim senhor bom não foi mal aí tranquilo eu só te apaguei porque você soube de informação que não poderia caso contrário ia ficar vivo eu preciso que você esqueça da sua memória já esqueceu acho que ele reparou que tava gemado não não como não se não dá nem pra você abrir o ACI você sabe que é burro pera aí vou voltar pro cara vai e volta eu achei que era o Silva eu fui seco cara que motoqueiro ali vocês deixaram o cara com zero de dinheiro e ele tá mendigando dinheiro pra comprar roupa eu falei eu falei assim pra ele o negócio é que a gente não ia matar ele mas o Tonho falou o nome do motocube eu falei porra Tonho vai ter que matar o cara agora eu falei o Tonho foi lá eu falei velho porque você soube de informação sigilosa você sabe que eu vou ter que vencer olha o Silva esse cara é a gente mesmo perdeu vai vai sai 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 do caminhão sai do caminhão sai do caminhão cadê o caminhão mano o caminhão vai e volta pneu furado pneu furado já era já era já era já era pega 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 as paradas desse pô aquele lá não dá pra pegar não toma o Samu vai querer ressuscitar ele cuidado dois mil vinte e um cara bora bora entra 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 o Samu vai querer ressuscitar o cara mano deixa eu quero ressuscita eu quero dar um tipo você conseguiu lutear o outro? não o outro não tá dando não tá aqui do outro lado aqui ó 999 Tchis Bothil o caminhão dele ficou indo voltando e não voltando não tava dando pra vinte e um carro esse aqui vai pra nós vai 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 Bora, 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 bora O outro só tinha limonado o churrasco Vambora Dá o churrasco Lanzinho, vou guardar essa grana aqui dentro do seu carro Solicita aí, solicita aí, falou, vou solicitar Ih, mandou pra mim, deixa eu sair do carro Ganhou 21k, aí já tá bom, tá lucrando Ah, cuidado aí, ó Aqui não pode, só dá pra passar aquela olhada, pá Deixa essa motinha vir atrás Toião Toião, cacete Cara, quando eu bati no caminhão, vi que a do Silvio falou Ah, perdeu Perdeu, filho da puta Eu pensei que era um NPC, mano Não, quando eu bati no caminhão Ele tava indo pra vender na CV, mano Ele tava vendendo treino pra CV Ok Bom, rapaziada Só pra dar um resumo rápido O Silvio, ele saiu do motoclub, mano Diz aqui o chefe que ele caguetou nós, tá ligado? Ele caguetou nós Lá na... Pra polícia, então a gente tá atrás dele, véi Então ele já deu um troco ali Que já deu uma bala na testa dele, já A gente tá fazendo arrastão na cidade Que essa hora que a gente tá gravando Pode... Vai meter o arrastão louco aqui, meu Com ou sem polícia, tá ligado? Então bora continuar aí Vai, vai, vai Pegar mais, cara, massa Tem muita bala aqui Coitado do Silva, mano Vai denunciar nós, vai tomar fudido, Silvio Vou caçar o Silva, velho Vou caçar Cês fica aí que eu... Tá Deixa eu ir pra lá A gente vai, cês vão pra onde com essa moto aí? Não, vou te seguindo, bora Vai demorar Desce pela roda... Desce pela roda CV, foi mal Desce pela roda CV aqui Ai, quase que eu bati Deu pra ver Pô, vai devagar e caralho Ai, essa moto tá muito rápida É Vai ficar sem caminho Acho que tinha uma na garagem ali, mano Ó, estão aqui de moto, ó Ixi Ó, tá vindo Não, tá vindo não No carro mesmo, mete pau Não é isso? E o ativo da moto Cuidado, hein Relaxa, dá uma acelerada aí Pô, você que passou direto, eu sei que é você que tava na garagem Tem VTR aqui na borda Eles estão andando a ré Estão andando a ré Estão andando a ré Estão andando a ré Passei e foi voado ali, fi Caralho, tá sumindo a textura, mano Conexão com você viu Tá uma bosta Não te vejo não, tá Eu sonho reto Relaxa Já não te vejo mais Onde você foi? Motoclub Ah, tá Tem um carro aqui Vou passar de novo Ó Ó Aí, aí, aí Fihitor, Fihitor, atrás de você Peraí, peraí Eu tenho que ver quem que é esse cara Ah, é o cara da DA Pode deixar Pode deixar? O bicho tá vazando, moleque Ele chegou atrás dele Nossa, nós furamos o pneu do caminhão, velho Ah, eu meti bala só no pneu, velho Só pra ele parar Nossa, ele é da Fihitor Fihitor, céu Deve Nossa, ele se esquenta rápido Por qualquer coisa Imagina perder dinheiro É mais de 20k Nossa Eu quero pegar ele, velho Que eu vou assaltar ele Vou fazer sacate Olha lá Ele até saiu do jogo Ah, não sei eu não Ó, policia Policia Não, não, não É... Porra Que susto Olha lá Olha a Fihitor Vamos enquadrar aquela Fihitor Cheguei Vamos ver quem é Vamos ver quem é É o helicóptero ele tá saindo Não tem? Acho que ela tá na frente Vou ter certeza Isso é ela aqui na frente Tenta ir aí pra parar ele É não É não Pra voltar, não é não Essa moto arranca bem, velho Ah sim Os motinhos aí é foda Aquela 1000RR também Ela tá arrancada boa Ah, é a blusa? Não, é a USB eu acho Tem um carro ali, um fosquinha Ai, 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 ai Tava olhando pra trás Quase que eu bati Quase 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 você bateu Você me matou Sério? Ah, aham Chamo o Samu aí Chamo o Samu rápido Você voltou numa rapidez Que não tem como a gente desviar Se chamaram? Ou eu posso chamar? Pode chamar se quiser Ah, passou a polícia a Miuri Tá rápido Se ela vier eu vou meter bala Nossa, ela não viu o noise aqui, velho Ela passou lá no fundo Eu vi eles passando Eu já chamei Eu já chamei Aí já tá vindo Se a polícia vier eu vou meter bala Não, calma Aí você escorre Não tem nem como Não, fica dentro do carro Fica dentro do carro aí Aí você escorre Acho que tem helicóptero, hein É a águia, águia Águia da polícia aqui Sério? Sim, sim A águia tá em cima de nós Tá nisso Vou vazar ela, Zane Deixa ele... Calma, calma, calma Calma que o cara chegou O Samu chegou O Samu chegou A águia tá em cima de nós aqui, Tiozão Calma, calma Calma, calma Vai ficar mundo aqui Antes a gente já desce da moto Ô seu Samu, ó Vai logo o Samu, filha da mãe A moto e o parceiro passam em cima aqui Deu ruim pra nós O águia tá baixando no ar, mano Lá na... Lá na... 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 Na cidade, lá no... Bora, 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 bora Entra, entra Meu carro tá todo fodido, vai me parar, mano Acho que vai levar pra PM Aí deu ruim Acho que PM? Só acompanha Ele marcou, ele marcou Fog in Nossa, o outro morreu Vai mandar voltar O outro morreu Manda ele voltar Ele tá voltando o Samu Puta que pariu Fica pro Samu que ele tá seguro Nossa, sem pé Aí, ó, entra Sai daí, sai daí O... O Tonhão, sai desse carro aí, Tonhão Por que, mano? Ah não, vou ficar, vou ficar Tem que pegar vocês depois Bora, bora 5 PMs empatou ele, vai embora, mano Caralho, o carrinho da Samu Deixa eu dar uma arrancada aqui Aqui na esquerdinha, aqui, pra recuperar a vida Vocês podem me acompanhar aqui Tem que ir lá com você, mano Cara, o cara vai te enfiar a dedada aí, pra ver se tá tudo bem, né? Amor, eu juro, eu juro que eu não tenho 42 anos Primeiramente, vem o cidadão de chapéuzinho aqui, por favor Eu nem tô vendo ele, mano Cadê ele? É eu O senhor só pode abrir a boca aqui pra mim Que isso? Isso, abre a boca Eu não consigo ver ele, mano Isso, obrigado, só pegar o... O que que ele tá fazendo aí? Ele tá com alguma skin diferente? O senhor estique um pouco o braço pra mim, filho Também não vejo ele, não Eu não vejo ele, não Eu não vejo ele, não Só esticar um braço, só o braço aqui, direito, por favor Isso Só fazer um... Vou tirar um pouquinho de sangue aqui, tá? Você tem algum problema com a agulha aí? Tem não Então tá, vou botar aqui Um, dois, três... Pronto Vou coletar Aqui embaixo, aqui tô eu Chega aí Caralho, o cara tá... Só esperar o resultado dos exames ali... Perdão, como é o seu nome, amigo? Arthur Arthur, tá ok Vem o moreno aqui, sem camisa, por favor Musculoso, hein Mano, eu não vejo esse cara, velho O que que deu? Ah, abre a boca pra mim aí Isso Isso Aí Agora Ah, estica o braço aí pra mim, por favor Vou botar três, tá? Um, dois, três Doeu? Profissional, profissional Aí Aí Eita, que moreno sensível Seu nome, moreno? Fábio Fábio Flores Olha, olha o Silva Olha o Silva querendo ser vendedor Mas tudo bem? Não, eu tô tranquilo senhor Eu vim só acompanhar Não Não, o senhor vai estar aqui e pode ver Que isso, senhor? Eu tenho que ir para uma epidemia aqui na cidade Eu tenho que registrar todas as pessoas Tudo bem, então, senhor Pra que ele tá saurando mais Você vai ter como tirar essa máscara aí Só pra eu conseguir Tirar a paleta da sua saliva? Não dá, senhor, porque eu fui passar aquelas colas normal Só que eu não vi que tá escrito Durebox, né, aquelas fortonas Nossa, passou super bom, né? Tá bom, eu vou ficar um palito dentro dessa máscara aí Eu vou retirar essa salinha Também Abre a boca por trás dela aí Caralho Por aqui, tranquilo Braço Ainda não Ai, ai Devagar aí, médio Que isso, que isso, calma, calma, calma Devagar, mano Seu nome é... Meu nome? É... Streetbag Pai, eu vou falar só street, tá, porque... Demo, ver de boa Deixa eu olhar aqui É o senhor Arthur Oi O senhor tá liberado Já o senhor moreno aqui Não, tá tranquilo O senhor João aqui, pode só deitar aqui nessa maca aqui, faz um favor que eu vou ter que te dar uma injeção do antivírus aqui Deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar aqui o do bag Straight bag Bag também, tá meio estranho aqui, vou te dar uma injeção também, pode subir nessa maca Qual maca? O senhor é um pouco estranho, eu não consigo ver o senhor Eu só tô ouvindo a voz Vai preferindo... Vai preferindo... Vai preferindo um popôzinho, então Ah, que é negócio de um popôzinho Pera aqui, só pegar o... Quero deitar Um antibiótico aqui, um remédio Fiz três segundos... Ai moço Aguenta Tenta negar Tenta negar Tá impactado É, ela é só um pouquinho grosso, líquido aqui do... Pode doer um pouquinho na entrada, mas depois amantece, fica tranquilo Tá bom É só esperar aí um pouquinho, uns dois minutos só pra passar o efeito O senhor vai preferir no braço, amigo? Exatamente, senhor Uma injeção dolorosa, viu? Não, mas tem que ser no braço, amigo, ó Beleza Vou montar o T3 aqui Aí, garoto Segura firme aí Ah, tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando Aí Que que é isso? Jogou óleo quente aqui no meu braço? É, o negócio é meio dolorido mesmo Vou pedir pro senhor Arthur Jaquiel Moreno pode vir aqui também, por favor Pô, e eu, eu vou ficar aqui Folha de alegria Folha de alegria Com gosto de acertar, ó Quem não falar agora vai ser pareizada no top Arthur É, 7, 3 E eu vou fazer isso Que é Y Que é Ta ótimo O senhor bag ali ó Sim senhor Seu nome? Spirit Bag Spirit Spirit com S? Spirit de inglês mesmo? Exatamente Spirit Bag Esse é teu nome e sobrenome já? É tudo junto? Exatamente, Spirit Bag Ah, entendi, é separado E o seu RG? Só um segundo 242 242 PNQ PNQ Tá ótimo Ah, P? Deixa eu rar também Aí Tranquilo Ih, rapaz, o cara aqui desmaiou Ah, voltou Teve um infarto aí? Não, vai então Os senhores estão liberados aqui Eu vou acompanhar vocês até a saída Tudo bem, senhor Se vocês tiverem algum familiar aí, parente É, sugiro que venham fazer essa bateria de exames aí Pra que não Não venha ter um surto aí Vê a óbita, entendeu? É uma doença muito perigosa aí Surto da DEN com H1N1 Exatamente É muito perigoso, né, senhor? É, pode matar em poucos dias aí Em poucas horas pode vir a óbita Então, mas vocês, os senhores aí estão salvos aí Muito obrigado, Samu Eu vou pedir pra vocês fazer acompanhamento Só pra vocês falarem que estão no registro aí E que já fizeram, então já tomaram a vacina Tudo bem Obrigado, vocês estão aí Em algum lugar ou vocês estão de carro aí Não, aqui dá, Samu Obrigadão Obrigado, senhor Tranquilo aí pra você sair Tá, tá Eu tenho um bom dia aí Obrigado pela colaboração aí com a equipe do Samu aí Bom dia aí, pessoal Bom dia aí, Samu É a rosa Nossa Carreira é massa O Veloster, né? O Veloster Eu soubeu pra mano aqui, viu Pois é, velho Se eu pedir pra você iria ver umzinho nosso E aí? Aí eu falei Ah, velho Você denunciou a gente pra polícia Denunciei Ele tava com raiva Pois é Puspeu o prato de fome, velho E agora você tá achando que eu vou aceitar Assim E só falei E você ainda foi louco Porque eu não sei se você sabe O seu nome tá no meio Então você vai rodar junto Que independente se você tá ou não Porque você já tá fechado Aí eu sei Eu tô no mesmo barco Falei, então Eu tô no mesmo barco